O posto Treviso, localizado às margens da RS-122, ao lado da Polícia Rodoviária Estadual, lançou a campanha Colabore com a MAFA. Até o dia 31 de agosto, quem abastecer com gasolina ou etanol vai ajudar a instituição com 3 centavos ao litro, que será repassado automaticamente pelo posto, sem qualquer acréscimo para o cliente. A promoção também conta com a participação do Rotary Club. Com os valores, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha irá cobrir despesas do dia a dia, além de guardar recursos para a construção da nova sede. Nesse mês, inclusive agora em junho, nós estamos fazendo os três anos de aniversário aqui em Farroupilha, e nesse aniversário surgiu a ideia de a gente fazer uma campanha aqui para a cidade. Então a gente buscou o Rotary através do Botim, nosso vizinho aqui da Transfarroupilha, e nos indicou a entidade a MAFA, a gente viu a necessidade que eles estão precisando aqui dentro da cidade, e surgiu a ideia então de fazer essa campanha juntamente com as entidades. Para a gente entender como é que vai funcionar essa campanha, quem vem abastecer aqui no posto, automaticamente já estará colaborando? Justamente. A cada litro de gasolina e etanol abastecido no posto Treviso, durante 1 de junho a 31 de agosto, o cliente, então, o consumidor já vai estar colaborando com a campanha, doando 3 centavos por litro. Na verdade, o posto estará doando 3 centavos por litro para a entidade a MAFA. Para a parceria, então, o cliente, o posto e as entidades? Justamente. É uma campanha fácil, porque o cliente, ele não precisa fazer nada, a única coisa que ele precisa fazer é vir até o posto e abastecer, porque ele já vai estar colaborando. Esses 3 anos, o posto Treviso, contente com a recepção, podemos dizer, de Farroupilha? Com certeza. Inclusive, a campanha é justamente por a gente ter sido muito bem acolhido, vindo de Caxias do Sul para cá. A gente foi tão bem acolhido que a gente resolveu retribuir a cidade de alguma forma e essa campanha só vem justificar isso.